Salve galera, bem-vindos a mais uma sessão Perguntas. E a nossa resposta de hoje vai para o Luiz Hauke de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas antes gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para poder receber os nossos posts. E é claro, se você tem alguma dúvida com relação ao velhão brasileiro, escreva para a gente que eu teria o maior prazer de tentar responder. Beleza? Então vamos lá. A pergunta do Luiz é a seguinte. Eu gostaria de saber sua opinião com relação ao sapua. O polegar alternando os toques para tocar os baixos. Vale a pena desenvolver essa técnica? E como executar com limpeza? Bom Luiz, muito obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço para você. Para quem não conhece, o sapua consiste em utilizar os dois movimentos do polegar da mão direita. Isto é, tocar para baixo, como sempre fazemos, e também tocar para cima. Originalmente essa técnica vem da escola flamenca. E é quase que 100% utilizada de forma rítmica, até percussiva. Enquanto o toque para baixo é sempre preciso. A gente tem que saber que baixa a gente vai tocar. O toque para cima tem menos precisão. E por quê? Devido a um fato muscular, o músculo que faz com que o polegar toque para baixo, ele é muito maior do que o músculo que faz ele tocar para cima. Que faz ele subir. E além disso tem a questão do formato da unha. Quando a gente toca para cima, a gente utiliza a parte mais arredondada da unha. O que faz com que o movimento seja mais difícil de frear. Porém, as dificuldades estão aí para serem enfrentadas e superadas. Não é mesmo? Então, muitos violonistas brasileiros utilizam abertamente essa técnica nas suas interpretações, nas composições. E eles usam não somente pela parte rítmica. Eles usam para fazer melodias, para tocar os baixos, baixarias, baixos repetidos. Eu, por exemplo, utilizei essa técnica quando eu escrevi um tema em homenagem ao Baden Powell, que é o B.A. Baden. Veja um trechinho. Bom, e o Luiz também pergunta como realizar os movimentos da alçapua com clareza e limpeza. Eu acredito, Luiz, que a resposta seja trabalhando muito lentamente e com paciência para atingir essa precisão. Eu vou deixar aqui alguns exercícios para facilitar esse trabalho. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bem, galera, por hoje é só. Espero poder ter contribuído um pouco para o nosso querido violão brasileiro. Então, fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Obrigado.